Música Nosso balanço geral vai pegar a estrada hoje para contar a história de uma casa mal assombrada. Mas que casa é essa que está dando o que falar em Presidente Dutra? Música A história dessa casa mal assombrada, onde muitas pessoas falam para a gente que já ouviram, tem relatos de pessoas que já ouviram vozes, já chegaram a presenciar vultos. E será se realmente existe mesmo isso que está acontecendo? É o que o balanço geral da TV Cidade Record vai mostrar para você, vai pegar agora a estrada e contar essa história interessante dessa casa mal assombrada. Aqui toda a nossa equipe da TV Cidade para mostrar a história da casa mal assombrada. Agora, será se vamos se deparar com alguma assombração, algum fantasma? Eu não sei, talvez você está perguntando, Roberto. E realmente você vai entrar lá na casa? Também eu não sei. Nós vamos pegar agora nesse momento aqui a estrada, porque a informação que nós temos, o Hélito Reis, é que a casa mal assombrada fica a poucos quilômetros daqui da sede de Presidente Dutra, que é a BR-135, saída da cidade, sentido já a São Domingos. E daqui a pouco, dentro de poucos quilômetros, estaremos lá, nesse povoado, para contar a história dessa casa mal assombrada aqui no programa Balanço Geral. Mas são histórias que o povo contam. Mas será se realmente existe essa casa mal assombrada? Será se aparecem fantasmas? É o que vamos saber e conversar com os moradores, conversar com o pessoal que residem ali próximo, viu, Paulo? Para poder relatar para a gente essa história desta casa mal assombrada. Então vamos agora, nesse momento, direto para lá. Música 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 Música